A maioria das pessoas não sabe viver o presente sem se preocupar com o futuro E aí perdem as melhores oportunidades para serem felizes A nossa atitude deve ser a do Salmo 39, versículo 2 Esperei no Senhor com toda a confiança, Ele se inclinou para mim, ouviu meus brados Estas palavras nos dão a certeza de que Deus nos dá a graça suficiente para cada dia Mas Ele não dará graça para o dia de amanhã até que chegue o amanhã Assim frequentemente as pessoas se preocupam com algo que nunca talvez acontecerá Quando você começa a pensar, e se? A porta se abre para o medo e a ansiedade A preocupação de algumas pessoas é tamanha que se transforma em medo E frequentemente as coisas que as pessoas temem manifestam-se em sua vida Não se permita temer o amanhã Apenas saiba que Deus é fiel É confortador saber que apesar de tudo que o amanhã possa trazer Deus está no controle sobre o amanhã Sua graça é suficiente para suprir as necessidades que surgirem Não desperdice a graça de hoje ao preocupar-se com o amanhã Viva um dia de cada vez E você ficará surpreso com o quanto poderá realizar para Cristo Experimente agora este amor de Deus Pai, eu peço em nome de Jesus Que cada um destes meus amigos e amigas Com a força do Espírito Santo Possa aprender a viver o hoje E a crer que o amanhã está nas tuas mãos Pai querido e Pai amado Acalma todas as tempestades interiores Sobre o futuro E dá a certeza do teu amor Amém Você sabia que a história de uma pessoa Não começa somente no momento que ela é gerada no ventre materno? Existe uma bagagem hereditária Que transmite características físicas, morais e espirituais dos antepassados Deus não deseja que soframos por causa de heranças familiares Saiba como alcançar esta cura lendo o livro Como rezar pela cura entre as gerações No site lojaencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias